Então desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer Bagulho é zoar a porra toda Se não dá ruim por cê, vai com a tcheca na moral No pau se não dá ruim por cê A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt A tua chota bateu de frente com meu pau e deu pt Vai com a tcheca na moral novinha Se não dá ruim por cê Vai com a tcheca na moral novinha Se não dá ruim por cê A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt Com a chota bateu de frente com meu pau e deu pt Que ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você Que ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você Tá um na sua, mas a minha opinião é essa, tá ligado? Bagulho é zoar a porra toda porra Comer buceta, tá ligado? Tá porra! Pra barulhar na favela toda, né? Tá porra! Se não dá ruim por cê Se não dá ruim por cê Dá pro bonde e também dá pra você Que ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você Cada um na sua, mas a minha opinião é essa, tá ligado? Bagulho é zoar a porra toda porra Comer buceta, tá ligado? Que se foda a porra toda porra